Treque na cidade paulista de Itapira, cidade de 72 mil habitantes, está localizada na divisa de Minas Gerais, é uma região de serras. Nosso objetivo é subir essas serras, até a igrejinha de Leopé. Se a gente não quer saber, se você 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 não quer me dizer agora, eu acho que eu vou saber. Tchau. 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 Tchau.